Eles entraram em nossa casa da melhor forma, pela porta da frente e ficaram na sala, no melhor lugar. Nesse vídeo você vai conferir atores, atrizes, apresentadores, grandes nomes da TV Globo, do Plim Plim, que partiram em 2024 e vão deixar saudade. Mas curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, começando! Oi, gente! Já se inscreveu no canal, apertou no coraçãozinho, dá aquela força pra nós e vamos lá! Recordar os famosos da TV Globo que partiram em 2024, começando pelo dia 4, quando a gente perdeu Denise Assumpção. Ela foi atriz, cantora, compositora, brilhou em Isca de Polícia, uma banda super conhecida nos anos 80. Na Globo, ela fez Isso é Dia de Maria e partiu aos 62 anos de idade, vítima de um câncer no pulmão. Também em janeiro, o Brasil se despediu de Jandira Martini. Com certeza você lembra dela de Sassaricando. Por que não o Clone? Por que não éramos seis? Foram muitos os trabalhos na Globo, no SPT, na Record e muita gente vai lembrar dela por muito tempo com saudade. Jandira partiu no dia 30 de janeiro, aos 72 anos de idade, vítima de câncer no pulmão. Já em fevereiro, Regina Viana. Muita gente lembra dela, por que não, de Dancing Days. Gabriela chegou a ser uma das mulheres mais fotografadas do Brasil nos anos 1970. Porém, Regina abandonou a TV lá no início dos anos 80 para se dedicar à família. Ela partiu aos 81 anos de idade, dia 18 de fevereiro, vítima de um AVC. Claro que você lembra das chacretes. Foram muitas e várias fizeram muito sucesso. No dia 11 de março, o Brasil se despediu de Roseli Dinamite. Ela brilhou com chacrinha na TV Record e também na Globo, lá nos anos 70 e também 80. Faleceu aos 71 anos de idade, vítima de problemas cardíacos. Com certeza, muita gente que está vendo esse vídeo sente saudade das chacretes. Já em abril, dia 12, o Brasil se despediu de Afonso Mona. Ele que foi jornalista e apresentador da TV Globo desde os anos 70 e 80. Chegou a atuar no Som Brasil, por que não no Globo Rural? Na Record, desde os anos 2010, brilhou como repórter do Domingo Espetacular. Afonso Mona compartilhou dia 12 de abril, aos 76 anos de idade, vítima de um câncer no pulmão. Já no dia 21 de abril, a gente se despediu de uma grande dama do cinema e também das novelas da Globo, Maria Luisa Castelli. Ela fez o Bem Amado, Irmãos Coragem, entre vários trabalhos da Globo, e era mãe do ex-ator Paulo Castelli. Ambos deixaram a TV brasileira lá no finalzinho dos anos 80. Maria Luisa faleceu aos 90 anos de idade no feriado de Tiradentes e a causa da morte não foi divulgada. Dia 26 de abril, a dublagem, o humor, as novelas brasileiras ficaram tristes, porque José Santa Cruz, ator paraibano que estava na TV desde quase sua inauguração. Ele participou de Zorra Total, A Praça é Nossa, A Escolinha do Professor Raimundo, fez novelas como Por Amor, quem sabe você lembra dele lá do Zorra Total. Ele partiu aos 95 anos de idade, vítima do Alzheimer. Era a voz do Dino da família Dinossauro, você lembra? Já em maio, no dia 6, a gente se despediu não de um ator, mas alguém que entrou nas casas de muita gente nos anos 70 com sua música, com suas composições. O compositor Betinho. Ele escreveu várias músicas para a TV Globo lá no início dos anos 70 e também 80. Selva de Pedra, Irmãos Coragem. Betinho partiu aos 76 anos de idade no dia 6 de maio. Já no dia 12 de maio, o polêmico Paulo César Pereio. O cara que queria tirar o Cristo Redentor do Rio de Janeiro nos deixou. Ele que participou de novelas como O Bem Amado, Por Que Não, Mulheres de Areia. Muita gente lembra dele de Roda de Fogo ou até no cinema e no teatro. Paulo César foi casado com a atriz Cícero Guimarães e era pai do ator João Velho. Ele partiu aos 84 anos de idade, vítima de hepatite. Já em junho, a gente se despediu de uma namoradinha do Brasil. Lembra dessa frase? Mina! Era a viúva possida chamando Ilvaninho em 1986 em Rock Santeiro. Ilva fez mais de 30 trabalhos na TV e era uma grande professora para muita gente. Quem sabe você lembra dela de Cheia de Charme. Por que não? Lá no Multishow fazendo muita gente rir. Ilvaninho partiu no dia dos namorados. Dia 12 de junho, aos 87 anos, vítima de problemas cardíacos. Já no dia 17 de julho, a gente se despediu de Jacqueline Laurence, uma atriz francesa que veio para o Brasil e brilhou em novelas como Dancing Days, Roda de Fogo, Por que não que rei sou eu? Jacqueline tinha 91 anos de idade. Quando partiu, dia 17 de junho, a causa da morte não foi divulgada. Já em julho, a gente se despediu de Tete Medina. Quem foi ela? Foi uma das grandes atrizes da TV nos anos 1970. Contracinou com Raul Cortez em Partido Alvo. Fez Sol de Verão, Três Marias e vários sucessos na TV Globo. Ela partiu dia 2 de julho, aos 84 anos. Dia 5 de julho, subiu para o andar de cima Laércio de Freitas. Além de ator, ele era músico e fez muito sucesso em Mulheres Apaixonadas e vários outros trabalhos na Globo e também participando, atuando com Gilberto Gil e grandes nomes da música popular brasileira. Ele tinha 95 anos de idade quando partiu dia 5 de julho. Já no dia 20 de julho, infelizmente, a gente passou por uma tragédia. O ator Tommy Schiavo, que tinha recentemente acabado o Pantanal e estava escalado para a favela Mania de Você, caiu de um prédio, cerca de 3 andares e faleceu, aos 36 anos de idade, em Cuiabá, no Mato Grosso. No dia seguinte, 21 de julho, a gente se despediu de Irã Lima, o seu candinho. O seu candinho foi um personagem que participou da escolinha do professor Raimundo, Jô Soares, porque não Chico Anísio, brilhou na Praça Nossa e até na Escolinha do Gugu, na Record. Irã Lima partiu aos 81 anos de idade, vítima de aneurisma. Já em agosto, o mês da tristeza, a música ficou triste no dia 5, quando Cachulinha, músico conhecido no país inteiro pelo Domingão do Faustão, também no rádio e até no programa Rony Fon, lá na TV Gazeta. A escolinha marcou a história dos domingos da TV. Partiu aos 86 anos de idade, dia 5 de agosto, vítima de um infarte. Alguém que desfê essa apresentação, mas que também trabalhou na Globo, foi Silvio Santos. O dono do Baú da Felicidade começou sua carreira, quase, lá da Globo em 1965 e ficou até 1976. Nos anos 80, fundou o SBT e se tornou esse grande sucesso. Silvio Santos partiu vítima de pneumonia de 17 de agosto de 2024, aos 93 anos de idade, mas continua sendo uma referência para muita gente na TV e até na internet. Já em setembro, as novelas ficaram tristes, quando Roberto Frota, ator que atuou em Mulheres de Areia, Também Que Rei Sou Eu, grandes sucessos, novelas bíblicas da Record, partiu aos 85 anos de idade, vítima de câncer no pulmão. Roberto também foi um grande galã lá dos anos 70 e 80. Já outubro foi um mês de tristeza misturado com sentimentos bem diferentes. A gente se despediu de ninguém menos que Cid Moreira, aos 97 anos de idade. A gente queria até mais anos com ele. Queria ou não queria? Porque eu queria. Ele foi um dos maiores jornalistas da TV brasileira, a pessoa que mais tempo ficou à frente do Jornal Nacional e que inaugurou o Jornal Nacional na TV Globo. Ele, com sua voz, era uma referência para a narração no Brasil e no mundo e com certeza vai deixar muita saudade. Aproveita, fala aí com Deus e solta sua voz, Cid Moreira. Já no dia 4 de outubro, o Brasil se despediu de... De seu Borboleta, digo, Emiliano Queiroz, ator que chegou nos anos 50 em São Paulo com o desejo de brilhar na TV e conseguiu fazer mais de 40 trabalhos na Globo. Foi um dos primeiros atores do Plim Plim. Ele partiu aos 88 anos de idade, vítima de problemas cardíacos. Deixou 16 filhos e grandes lembranças no cinema, no teatro, quando fez a ópera do Malandro e por que não na TV? Além de ser o Borboleta, quem sabe Alma Gêmea, o Cávia Rosa e outros grandes sucessos. Já no dia 25, uma tragédia que chocou o Brasil. O ator João Rebeiro, que brilhou em Sassaricando, Bebê a Bordo, Deus os Acuda, fez sucesso em Vamp ainda criança e deixou a TV em 1997, quando fez azar. O João foi assassinado no dia 25 de outubro na cidade de Trancoso, na Bahia. Um assassinato que até agora a polícia acredita que foi por engano. Que pena. Ver alguém partir tão jovem é muito ruim. João tinha 45 anos de idade e atuava como DJ. Também no dia 25, uma grande professora de vários atores da TV Globo e também do teatro. Angela Bittencourt ou Anja Bittencourt. Quem foi ela? Ela foi uma atriz coadjuvante de novelas como Éramos Seis, Por Que Não, Hipertensão, Quem Sabe Você Lembra de Tieta, Vale Tudo. Ela sempre estava lá, atuando nos bastidores como coadjuvante e ensinando muita gente. Anja tratava um câncer e tinha 72 anos de idade quando partiu em 25 de outubro de 2024. Para encerrar essa primeira parte, dia 26 de outubro, o Rio Grande do Sul se despediu de Julieta Amaral. Quem foi ela? Ela foi a primeira jornalista negra a apresentar um telejornal pela RBS, afiliada da Globo lá no Rio Grande do Sul. Ela tinha 72 anos de idade e tratava um câncer já há algum tempo. E aí? Gostou do vídeo? Quem marcou a sua história e quem mais vai deixar a saudade? Para mim, todos vão. Mas curte, se inscreve no canal, aperta no sininho que a parte 2 está chegando no seu, no nosso bloco social. Tchau, tchau!